Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo, agora eu vou fazer o comentário sobre a corrida, né, que é uma corrida diferente, eu já fiz corrida de rua, mas essa é uma corrida com obstáculos e não foi uma corrida com obstáculos, assim, não foi tipo, ah, vai ter um ou outro obstáculo, não, era a corrida inteira com obstáculos, foi super desafiadora, então vale a pena você conferir comigo esse vídeo. A gente, hoje é dia de corrida, eu vou mostrar um pouquinho como que vai ser meu dia, essa corrida vai ser um pouco diferente, é uma corrida de obstáculos, e eu nunca fui numa corrida aqui no Rio Grande do Sul, essa daqui, por exemplo, é às duas horas da tarde, normalmente era às seis horas da manhã lá em Goiânia, né, e nessa corrida também tem que levar um quilo de alimento, e aí eu vou mostrar minha malinha pra ir pra corrida, porque eu não vou conseguir mostrar tudo certinho, porque como lá é uma corrida de obstáculos, vai ter lama, vai ter algumas coisas que eu não vou poder levar o celular, né, porque senão ele pode estragar, então vou tentar pegar os vídeos do evento pra mostrar pra vocês, e vou mostrar o antes e o depois da corrida, tá, então vamos comigo aqui nesse dia, e já tomei meu café, já tomei minha água, e agora eu vou comer, né, alguma coisa mais forte, porque como é duas horas da tarde não vai dar pra almoçar em cima da hora, porque lá em Garabatá é a corrida, eu tô em esteio, então começa uma hora lá, termina de entregar os kits a uma hora da tarde, e eu tenho que sair daqui de esteio meio dia, então vai ser uma correria, então vamos comigo pra ver se eu vou conseguir fazer tudo isso. Gente, ó, optei por fazer o cabelo uma trança, coloquei esse top, essa calça, e vou colocar o tênis agora. Gente, minha refeição vai ser agora, às nove e meia, vai ser uma, é tipo uma vitamina de banana com iogurte natural e paz de amendoim. Vamos lá. Vitamina. Já tá o look, já que o kit vai entregar só lá, a gente coloca... O programa das doidas. Ó, o sol e o pessoal andando na rotissão, a gente precisa atrasar, detalhe. É, porque ela saiu antes. Às vezes é porque você veio de carro, você não notou muito. Fortes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oi, ai, que coisa linda. Oi, meus amores. Ai, queria ver com ele. Ó, a Fábio e eu nos trocamos nesse ambiente aqui, e no hospedeiro. Podia tirar foto muito. Pode. Socorristas. Socorristas. O estado, pós-promo, o pessoal aqui, todo mundo finalizando, a família não chegou. Medalhinha. Dez anos, aqui na Cerâmica Queerubini. Ela se lavando. Tá avisando a porta? Não, não, não. 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 Do Rio Grande do Sul, aqui ó. Se banhando no nosso assalto. Final de prova, o pessoal se jogando no massute. O pessoal finalizando a prova. Esse é o tipo de obstáculo que tem aqui. Espera, pessoal. Pra vocês verem, eles tem que pular esse fogo aqui, ó. O meu tênis, gente, tá igualzinho quando eu voltava da UFG. Corre! Toda vez que eu usava um pênis escondido da minha irmã. Não, não, não. Esse número aqui era 604. Esse foi o estado. Esse foi o estado da plaquinha. Tenso, gente, foi tenso. Tô na sogra aqui, ilhada. Pra ver se não sujo nada. Voltamos de Uber, lá da corrida. O Uber foi super gente boa. A gente colocou um plástico no coisa, né? No banco. Ele tinha acabado de lavar o carro e mesmo assim foi de boa. Mas dor de cabeça tá intensa agora. Tô com ânsito de vômito. Deve ser uma enxaqueca por conta do sol. Peguei o bronze. E... É isso. Agora bora tomar banho. Pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre como foi a corrida de obstáculos. Começando pelo fato de que chegamos atrasadas. Chegamos atrasados. O entrega do kit seria até uma hora. Chegamos 1h20. Mesmo assim eles liberaram o kit pra gente. Eu tinha esquecido meu documento, então não tinha certeza se eu conseguiria participar da corrida. Mas deu tudo certo. É... Foi uma corrida com uma experiência muito legal. Se alguém tiver a oportunidade de participar, participem. É... Começou com uma corrida que eu falei assim. Ah, é uma corrida de obstáculos. Vai ter alguns obstáculos no meio. Não, gente. É a corrida inteira com obstáculos. Inteira. Não tem uma parte reta. Então começou mais ou menos uns 500 metros. Indo num caminho que é subida, né? Uma ladeira, um morro. E logo na hora que você vai pra descida, é totalmente dentro da lama. É dentro da lama até metade da canela. Então você precisa de muita força. Demanda muito do corpo, sabe? E aí também teve algumas partes que a gente passa dentro de um riacho, de um açude. Depois passa... Sabe aquelas de arame farpado que você tem que passar por baixo? Teve esse também. Eu vou postar alguns vídeos aqui. Vou colocar alguns vídeos pra vocês acompanharem. Mas teve que ir por lá. Teve que ir por baixo. Foram seis quilômetros muito desafiadores. Eu achei que eu não conseguiria. E eu já fiz cinco quilômetros, né? Tem corridas de rua assim. Mas isso foi por pouco. Eu realmente achei que eu não ia conseguir terminar. E... Mas deu tudo certo. No ano que vem eu vou de novo. E a minha cunhada também achou super difícil. Eu terminei em décimo lugar na minha categoria na corrida. Então minha classificação foi... Topíssima. Então é isso. Alguma dúvida dessa corrida? Fomenta aqui embaixo que eu vou respondendo, tá? E... Gente, vale muito a pena. Eu sei que você pensa assim... Ah, mas eu não tenho... Eu não treino e tal. Gente, vale a pena. Tem que ter criança fazendo a corrida. Aí de criança é de 800 metros. De adulto tem de seis quilômetros. Ou doze quilômetros. Ou doze quilômetros. Vinte e seis quilômetros. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Machucado, mas fiquei só esse na mão. Esse aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Esse dedo. Um joelho ralado e alguns roxos na perna. Foi só isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E... Até o próximo vídeo. Quem não se inscreveu, já se inscreve. Já dá seu like e comenta. Porque esse foi difícil, viu gente? Fazer esse vídeo foi complicado. Eu vou deixar algumas fotinhos também. Aqui. Do meu... Da minha trajetória, né? Com fotos do profissional lá. E aí tem algumas fotos bem legais. Quem também quiser seguir no Instagram. Eu faço as postagens lá também. Tchau. Tchau.